A VFM, a Rádio do Conselho de Vieira de Minho. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Boa tarde. Hoje pomos sem destaque a freguesia de Louredo, uma das três freguesias da Ribeira Cábado e recordamos a única que manteve a autonomia com a reforma administrativa que agregou Ventosa e Cova em União de Freguesias. A sua área é de 7,45 km, 436 habitantes, com 2 milhões, com uma densidade populacional de 58,5 habitantes por quilómetro quadrado. A documentação mais antiga, 1411, que se refere à freguesia de Louredo, dá como anexa à de Fornelos, entretanto extinta e atualmente existente como lugar da freguesia de Louredo. Em Louredo situa-se, como se sabe, um dos três centros escolares do Conselho. Recorda-se, nas eleições autárquicas de 2017, estavam escritos 511 eleitores, menos 59 que em 2013, que eram 570, votaram 285, menos 57 que em 2013, que votaram 342, o que significa uma abstenção de 44,2%. Foi a maior no Conselho. António Lima Barbosa, que já tinha sido Presidente da Junta no mandato que terminou em 2009 e voltou a candidatar-se numa lista de cidadãos independentes, renovou o mandato conseguido em 2013, desta vez sem oposição, elegendo todos os membros da Assembleia de Freguesia. Como se sabe, a imigração, que tem caracterizado os Conselhos do Interior como Vieira do Minho, é a principal justificação para a perda de população verificada. Como outras freguesias desta zona do Cávado, tem das mais belas paisagens do Conselho e, pelo seu clima, ou microclima, será melhor dizer, é uma das principais zonas de castanheiros do Conselho. Por essas condições naturais, esta zona da Ribeira Cávado é atrativa para o desenvolvimento de alguns projetos de turismo em espaço rural e de lazer e a procura de espaços para construção resulta, em alguns casos, em situações conflituais com a população local, como tem sido notícia. Voltamos então à Freguesia de Louredo, neste primeiro ano de mandato renovado, em outubro de 2017. Convidamos e temos em estudo António Lima Barbosa, que é o Presidente da Junta da Freguesia, António Firmino, Secretário. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. Sr. António, vamos começar pelo fim. Continua por resolver aquela situação das construções ditas clandestinas para uns e não clandestinas para outros. Começo por agradecer à Rádio Alto Ave e saudar os ouvintes da Rádio Alto Ave. Quanto a essas construções, eu tenho pouco a falar, como sempre falei pouco. Como sempre diz, a Junta é pouco ouvida nisso. Como sempre falei, porque o que se passa é isto. A Junta da Freguesia não tem competências para licenciar obras. Mas tem obrigação de defender o território. Sim. Legalmente, naturalmente. Sim, mas não tem competência para licenciar obras. Portanto, toda a gente sabe, e o Sr. José Luiz também sabe, que logo foi eu o primeiro opositor a essas obras e a mais obras que prejudicaram a Freguesia de Louredo, tal como obras que foram construídas em cima de caminhos públicos e outras coisas que não deviam ter acontecido na Freguesia. Quanto a essas obras, não é da competência da Junta de Freguesia resolver esses problemas, porque nós não podemos embargar obras, não podemos demolir obras, nem licenciamos obras. Mas protegeram o domínio público, como o Sr. Fecho chegou a, e disse-o aqui, chegou a deitar muros abaixo para evitar que fosse ocupado caminho público. Sim, 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 já houveram lá demolições de muros, que foi a única hipótese, ou mais o secretário da Junta que está aqui presente, que na verdade havia lá muros que estavam a ocupar, mesmo na divisão da Freguesia, há uma parte que até nem sei se pertenceria verdadeiramente à Freguesia de Louredo, porque fala-se muito nas obras que estão a ser construídas na Freguesia de Louredo, mas aquilo está mesmo nos limites e parte daqueles muros estão na Freguesia de Cova e não na Freguesia de Louredo, e ninguém fala nisso. Falou, por exemplo, da Junta de Andonião de Freguesia de Cova. Não ouvi. Aqui já falou nisso. Não ouvi, mas ele, portanto, eu acho que também devia ser referido, os meus colegas, porque na verdade também tocam na Freguesia vizinha. Mas deixe-me dizer-lhe, as respostas que estão é a mesma que se dá, os senhores não são tidos nem achados nas eventuais licenças para construir. É normal, nós não podemos falar de outra maneira, porque... Mas tem a obrigação de denúncia, pelo menos. Denúncia é uma palavra que eu não gosto muito, a palavra denúncia, porque eu nunca denunciei ninguém. Então, digamos assim, tenho a obrigação de comunicar aquilo que possam ser irregularidades. Ora bem, de comunicar, mas isso temos eu feito, não é? Isso, 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 por mais de uma vez e até já várias coisas, não é? Porque temos comunicado. Agora, agora denunciar não é esse o meu feito. Eu nunca denunciei ninguém, nem nunca irei denunciar ninguém. Mas propõe-se sempre cumprir as suas obrigações, doutor? Por amor de Deus, isso é que tem sido feito. Sr. Firmino, isto acontece, independentemente do que queira dizer sobre este tema, isto acontece porque aquela zona é muito atrativa, não é? É uma zona bonita, das zonas bonitas do concelho. Boa tarde, exatamente. É uma zona muito procurada pelo turismo, e ainda bem. Só que as suas, às vezes, abusam um bocadinho e depois dá no que dá. Agora estamos à espera que as autoridades competentes resolvam a situação. E pensa como o Sr. António que a Junta não tem nada a fazer? Não, a Junta já fez os possíveis. Nós não podemos fazer nada pelas próprias mãos. Temos que deixar que as autoridades competentes resolvam algum problema. E como já disse o Sr. António, aquilo que havia para fazer está feito. Da parte da Junta. Da nossa parte. Sobretanto, vamos voltar atrás nas eleições. Desta vez, e nós falamos isso aqui oportunamente também, desta vez correu sozinho. Isto é, antes do ato eleitoral já tinha as eleições ganhas. Aliás, eu concorro sempre sozinho. Depois os adversários virão depois ou não virão. Desta vez, não sei o que se passou, pronto, assustaram-se ou qualquer coisa. Pronto, não houve concorrentes, não sei. Eu sinto-me triste porque a campanha eleitoral, uma campanha eleitoral com adversários, tem outra maneira de ser, tem outro desprende. E assim não. Foi uma campanha morta, foi uma campanha que não foi do meu agrado. Eu pergunto-lhe, então, pergunto a ambos, e isto amolece? Isto é, isto, vocês fazem reuniões entre pessoas da mesma lista? As reuniões que fazem da Junta de Freguesia, também na Assembleia de Freguesia, são reuniões de pessoas eleitas pela mesma lista. Isto não vos faz relaxar um bocado e descuidarem-se? Acho que não. As leis são para cumprir, as reuniões são para se fazer, os pontos são para se propor, porque há coisas que têm que ser menos propostas, há coisas que a lei exige e temos que as fazer, e além disso, as coisas, tudo que é proposto e eleito na Assembleia, portanto, é um salvo a guarda para o Presidente de Junta. Porque quando a gente propõe tudo o que deve propor em Assembleia, depois, quando acontece qualquer pequeno problema, qualquer pessoa, às vezes, que querem mesmo criar problemas ao Presidente de Junta, sei lá, às vezes pessoas por interesses, outros por interesses políticos e de qualquer maneira, um Presidente de Junta deve estar sempre ativo, deve estar sempre a cumprir a sua obrigação perante a Assembleia, quer a Assembleia tenha oposição ou não, porque desde que as coisas sejam aprovadas e as coisas andando na legalidade, a gente anda com as costas folgadas, anda livre, anda à vontade. Sr. Firmino, a pergunta é a mesma, isto não vos faz andar mais relaxados e vou provocar mais descuidados? Não, eu acho que com ou sem oposição nós temos de trabalhar na mesma comissão fizemos. Pois, mas limita-se a cumprir calendário. Não, os trabalhos continuam, a oposição não está lá, mas às vezes temos de cumprir tudo na mesma. Não podemos estar parados. Não podem adormecer como esqueci. Sr. Osório, se lhe perguntar, nesta altura, eu recordo-me que o ano passado, que era ano de eleições, quando fizemos a conversa com o Fregues e de Louredo, dizia que ia para as eleições sem fazer promessas. Como sempre, como sempre, eu já acabei várias vezes, aliás já estou nisto desde 1998, simplesmente quatro anos entreguei ao meu ex-secretário da Junta, foi o Jorge, em que cumpriu os quatro anos de mandato dele, e eu sempre, e o povo de Louredo sabe, que você também sabe, portanto, eu nunca faço promessas. Eu faço o que posso e depois trabalho o que posso. É o que eu digo a algumas pessoas. Eu, se trabalho pouco ou muito, há uma coisa, se há alguma coisa por fazer, eu só trabalho com dinheiro. Eu estive 12 anos na Junta, fiz 3 mandatos de Junta, entreguei a Junta com dívidas, sem dívidas, com as quantinhas feitas a pente fino, a pente fino. E agora hei de continuar igual a pente fino, o que não tem acontecido nos meus mandatos, quando recebo, quando tomo conta de, na tomada de posto, quando tomo posto para outro mandato anterior, o que não tem acontecido. Mas também, pronto, não vou estar agora aqui a fazer grande especulação nesse sentido. Agora eu só trabalho tendo dinheiro e puxo para a fregues e eu mais que posso, promessas não faço. Nem nunca fiz. Não faz promessas, mas faz planos. Uma das obrigações que tem é de fazer um plano de atividades anual. Ora bem, acho que eu ia dizer, você já respondeu por mim. Não respondia, não respondia, perguntei. Tem de o fazer e o que é que fez? Os planos temos que os fazer, porque obrigatoriamente temos que os fazer, porque senão não cumprimos a lei e pronto, e é daí que nós trabalhamos e depois vão-se fazendo os ajustes durante o ano, nas reuniões da Assembleia e tal, porque mesmo os próprios governantes fazem-nos ajustes de vez em quando. Mas se faz planos para cumprir o calendário ou faz planos porque tem obras que acha que são necessárias fazer e quer fazê-las? Há planos que às vezes saem errados. Há planos que às vezes a gente pensa que vai fazer qualquer coisa e não consegue e há outros planos que a gente pensa que isso não vai fazer e até são feitos e até estão a ser feitos. Há planos que eu parecia-me quase impossível fazê-los e felizmente, Louredo, acho que o povo dirá e o povo, sei lá, tem olhinhos para ver as obras e as coisas que têm feito desde outubro para cá. E então o que é que está feito? Eu não queria ir assim muito longe. Pois, mas as pessoas têm necessidade de saber, não só os que estão cá, mas os que estão fora. Está feito muita coisa. Fizemos o estradão que liga do Cubo ao alinhamento da beira da barragem lá abaixo. Portanto, está tudo alcatruado, tudo pavimentado. Depois fizemos também o pavimento da Nacional, é a Pousadela, fizemos também a ligação que liga do Cubo, do lugar do Cubo de cima, também ao estradão que vai a Pousadela, fizemos a ligação que liga do caminho da Leijinhas, portanto cá acima aos Carvalhinhos, acabámos de pagar a casa mortuária, ou seja, a capela mortuária, capela, vou para a parte da capela porque aquilo é mesmo uma capela. Já vamos falar disso. E temos outras bricolinhas feitas, outras coisinhas feitas que, neste momento estamos assim um bocadinho, não podemos ir muito mais longe. Porque o orçamento que tem é de... Não me vou basear bem no orçamento. Com que conta é de quanto? 30 mil euros, 30 mil euros, 35 mil euros? Eu não me vou basear bem, não, não, são 24 mil e tal, são 6 vezes 4, 24, 24 mil e qual. Qualquer coisa, o orçamento. Mas eu não vou basear nisto. O que quer dizer que isto só se faz com o apoio do município? Como? Só consegue fazer o que fez com o apoio do município? Com o município ou outras entidades que a gente consiga aí buscar dinheiro. Nomeadamente a DP. Não é só o município. Nomeadamente a DP. Tampalho, anterior, trabalhei com outras entidades que foi buscar umas crauinhas. nomeadamente a EDP não me falo da EDP porque a EDP tem sido muito maus para a freguesia de Louredo e irá-se falar na EDP um dia mas em que aspectos? em que aspectos? foi que a freguesia de Louredo foi desprezada quanto àquela obra de Salomão II foi desprezada tínhamos aqui pano para mangas para falar sobre aquilo e eu não me queria alargar muito porque, sei lá, atualmente só nos resta e eu tenho ideias de fazer juntar aí um autocarro ou dois de pessoal da freguesia de Louredo e ir ao Porto assinar-nos livros de reclamações a mostrar o nosso descontentamento e penso que não vamos levar mais nada mas em resumo, senhor António o que é que correu mal com a EDP? não sei porque não foi eu portanto no decorrer das obras eu não era presidente de junta só fui mesmo mesmo no final e no final as obras estão a acabar e eles gozaram com a minha cara e com a cara de todos os populares de freguesia de Louredo nós temos a barragem lá que atualmente só temos lá água poluente água choca os nossos a nossa agricultura está uma miséria lá porque aqueles ars da barragem e tal não é como era antigamente porque eu já vou a caminho dos meus 67 anos desde pequeninos sabia bem a qualidade da fruta a qualidade do vinho a qualidade passávamos para o outro lado podíamos buscar as nossas as nossas as nossas azeitonas tínhamos nossos limais do outro lado está tudo expressado porque pronto não temos grandes condições de passagem embora no lugar de fornelos temos uma boa condição porque temos a barcaça não é mas a freguesia não é só o lugar de fornelos nós temos pela freguesia acima sítios por exemplo andaram a construir e construíram lá em cima o na frente 3 construíram o encurador da água para apanhar a água para cima fizeram lá uma ponte não nos deixaram passar porque dizem que aquilo que é perigoso e tal mas uma coisa é certa quando a barragem vingava nós podíamos passar a pé e além disso havia barcos para a gente passar de um lado para o outro até antigamente havia um senhor que tinha lá um barco e que pagava-se alguma coisa e fazia-se outra coisa é impossível fazer essas travessias portanto a freguesia de Loureto está muito prejudicada a EDP tem sido o pior para a freguesia de Loureto e aí tem o apoio do município quem é a junta de freguesia aí temos sim senhor aí não posso não posso queixar mesmo como interruptor junto a ou ajudar a conversar com a EDP sim sim mas não tem adiantado grande coisa mas não tem adiantado grande coisa mas eles têm feito o que podem então vou dizer assim muito simplesmente estão a perder a paciência quem? a população de de Loureto ou é junta de freguesia não adianta agora perder a paciência porque depois das coisas perdidas a gente vamos atrás de quê? mas senhor fala na possibilidade de mobilizar um autocarro pelo menos por favor se na verdade se na verdade quando as obras no decorrer das obras ou no início das obras as entidades vou estar agora aqui a falar em presidente de junta porque eu não era presidente de junta e também não vou estar agora aqui nunca gostei de ir sobre da crítica nunca gostei de muita crítica pronto eles fizeram o que puderam fizeram o que puderam fazer o que não puderam não fizeram agora se calhar poderiam ir mais longe poderiam ir mais longe porque se eu sou do presidente de junta eles podiam ter eles podiam ter a certeza que eu ia ali embargar as obras com a população juntava a população com dois ou três autocarros embargava-lhe por várias vezes as obras lá em cima e se calhar nós íamos íamos ser mais beneficiados eu ia fazer exatamente como fiz com a REN num domingo peguei numa máquina estava para chegar aos caminhões de Betão eu peguei numa máquina cortei-lhe os caminhos cortei os caminhos os caminhões tiveram que ir para trás não sei se estragou o Betão se não estragou uma coisa é certa é que eu disse mas se aqui não se trabalha assim primeiro estabelecermos em condições haver um benefício haver qualquer coisa que dê benefício à freguesia porque nós não podemos trabalhar assim e aconteceu que pronto recebemos recebemos mesmo assim ainda vieram uns 40 mil eurinhos que dão um grande jeito à freguesia temos uma carrinha uma carrinha atribuída pela REN não temos nada de mal mas tivemos que fazer pressão e era isso que devia ter acontecido com a EDP para além disso isso está a andar a cortar caminhos não lhe custou nada? custou à freguesia tivemos que pagar à máquina e custou-me a mim que perdi o meu tempo e custou-me a mim que perdi o meu tempo mas meu amigo mas quem quer quem quer ter as coisas tem que ser assim e quem assume encargos tem que tem que tem que se responsabilizar por esses encargos e tem que se esforçar por isso e pronto e é só e as consequências não se pensa neles? as consequências virão depois a seguir mas a gente quando faz as coisas também como diz o ditado quem vai para o mar sujeita-se ao que for e vier não haja dúvidas que quando fui lá para cima com a máquina a cortar caminhos isto e aquilo alguns indivíduos as pessoas se calhar da oposição até disseram epá estou em segurança até vai preso e tal e pronto se vai preso também descanso o que eu fiz fiz para favor da terra fiz para um benefício da terra não foi para o meu benefício próprio Sr. Firmino a junta acompanha a junta acompanha os outros dois elementos o tesoureiro e o secretário tesoureiro acompanham estas ações do presidente da junta isto é dão-lhe suporte quando é possível vão com ele dentro dos possíveis mas isto é assim cada um já é para o que nasce ele consegue ser mais ativo nós vamos aprendendo com o tempo mas é preciso nascer para a política e acha que houve má negociação com a EDP pela utilização daquilo que é território da freguesia a EDP faz os possíveis para passar com a linha sem pagar nada agora se não fosse o presidente a título de ajuda e teve que se chatear a sério com eles mas é por isso que vai estar também para se incomodar quando estiver no sábado ele conseguiu mas não sabem é o que ele passou naquele principalmente houve lá um dia que isto para a saúde não é nada favorável eu só queria aqui referir uma coisa se me permitisse é que no fundo houve um contrato com a EDP que eu estou cheio de falar disso houve um contrato de 3 milhões e 500 mil euros que vieram mas foi para o conselho não não foi para o conselho desculpa há um protocolo feito há um protocolo feito com a cabra municipal de Vieira do Minho na altura e com a EDP que este dinheiro seria para a beneficiação das 4 freguesias Louredo Salomão de Robéis de Campos e para Louredo e para Louredo naquela altura foi zero eu penso que a verba a verba destinada a Louredo que foi desviada pelo senhor ex-presidente da Câmara pelo senhor ex-presidente da Câmara que foi desviada para a escola para a reconstrução da escola da Guilho Frey e que custou um valor de cerca de 800 mil euros que era mais ou menos a verba que devia tocar à freguesia de Louredo portanto eu acho que aqui neste ponto que até a EDP tem culpa porque devia-se impor devia-se impor e deviam-se cumprir o protocolo que foi feito deviam cumprir o protocolo que devia-se impor mas a culpa maior foi da Câmara do ex-presidente da Câmara E a nível local não houve quem deixasse passar se as coisas não agradavam à freguesia e deixassem passar A nível local houve um silêncio total quase ninguém se apercebeu eu só me apercebi mesmo eu próprio e só me apercebi depois desde que ganhei as eleições e depois foi 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 vendo foi vendo ao decorrer dos tempos e tal e foi analisando que pronto Louredo que tinha esse direito e que esse direito foi desviado pronto depois ainda conseguimos ir buscar cerca de 160 mil euros para obras que a EDP pagou e a Câmara cumpriu ainda fizemos a estrada da Sra. de Fátima ainda fizemos o acesso a Fornelos o estradão de Fornelos ainda fizemos se não me falha a memória que mais obra é que fizemos o Caminho de Formiga o Caminho de Formiga pronto não tenho tudo o Caminho de Formiga que fizemos esse caminho ainda fizemos essas obrinhas e pronto 160 mil euros para ir buscar o nosso bolo de 3 milhões o bolo a nossa parte do bolo de 3 milhões e 500 mil euros por amor de Deus essas pessoas devem ser responsabilizadas devem ser responsabilizadas o povo de Louredo deve ter em atenção sempre me debati se calhar agora estou a misturar um bocadinho de política mas tem que ser porque eu também estou aqui por política eu também estou aqui por política as pessoas devem terem atenção e atenção esse desvio desses dinheiros porque a freguesia de Louredo ficou prejudicada essa é a minha indignação essa é a minha indignação não estou aqui a fazer campanha eleitoral não estou a fazer campanha eleitoral onde o povo dirá é mais um indignado Louredo digo eu com alguma ligeira há indignados em Louredo para destruir não me estou a referir ou as obras ir abaixo ou deixar de ir abaixo é outro caso essas obras foram começadas foram construídas praticamente todas e eu não era presidente de junta porque eu não deixaria não deixaria que essas construções fossem feitas também eu como presidente de junta nem deixaria nem deixo nem deixaria nem deixo muitas pessoas culpam-me aqueles senhores dos contras culpam-me mas não tem razão de me culpar porque eu nem deixaria nem deixo mas tenho posição como o senhor diz a vida é mais monótona o que interessa isto o que interessa é a gente trabalhar com consciência e com a consciência livre e trabalhar em prol da freguesia é o que importa oposição ou não oposição ou não não é que a mim me interessa não é que a mim me põe me põe mais porque me põe mais ágil para trabalhar na freguesia de Louredo não é por isso não é por isso porque não tenho oposição e eu tenho trabalhado tenho continuado e os trabalhos e as coisas veem-se na freguesia senhor António aquilo que falou há pouco também acabou por ter alguma complicação que é a tal capela mortuária acabou por gerar alguma complicação já está resolvida completamente resolvida pronto mexeu aqui no Afreda já falei no ano passado senhor António já falámos nisso ano passado mexeu aqui no Afreda que por acaso obrigado por ter falado nisto e eu vou aqui dar aqui uma resposta a isto era uma obra que o senhor considerava necessária para a freguesia disse-o aqui o ano passado isto que está a passar que se passou e que está a passar deixa-me deixa-me sem palavras deixa-me sei lá pronto eu não tenho palavras para falar da forma do que se passa com a capela mortuária mas qual é a sua opinião? a capela mortuária qual é a sua opinião? a capela mortuária se o senhor José Luís me deixa fazer um esclarecimento disto porque eu já vi há um esclarecimento na SIC na televisão na SIC e eu agora queria fazer um esclarecimento nisto se você me deixasse fazer um esclarecimento o que se passa com a capela mortuária foi isto havia anteriormente uma capela mortuária nos centros do cemitério que pertencia à freguesia que sempre lá foi celebrado missa que eu lembro-me de lá celebrar missa até aos cadáveres por vezes os imigrantes estavam no estrangeiro aconteceu ou uma plou que permitam-me por que eu vou aqui falar mesmo em nomes aconteceu ao senhor Silvino do Alves que morreu que era uma pessoa muito minha amiga o filho dele que foi comigo para a França em 1971 que era uma pessoa muito minha amiga era afilhada dos meus pais e a pessoa foi lá poserno foi lá depositado na capela no centro do cemitério até que o filho viesse fizeram o funeral depositaram-lhe a pessoa depois do funeral até que o filho viesse para ser enterrado portanto a capelinha no centro do cemitério fazia muita falta destruíram-na 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 para quê? para que houvesse uma outra construção alinhada pelo muro da parte de fora onde foi esta construída até à data não sei se havia interesse que nunca se construísse nada ou não o problema é que é que pronto chegou o Teixe Gueiras tipo uma porrada de anos nunca tinha possibilidades de o fazer mas sempre com com gana com garra para construir ali qualquer coisa porque deixavam pena deixavam pena porque os nossos velhinhos trabalharam muito para construir a outra que estava dentro do cemitério e ao menos que faça alguma coisa pela parte de fora pronto chegou a hora chegou a hora de eu ter pessoas a nível que me financiaram fizeram o financiamento dessa obra que foi agradeço muito ao senhor engenheiro António Cardoso por isso por isso comecei a construir a obra uma obra que na verdade é um bocadinho cara mas ninguém tem que se queixar porque os primeiros os primeiros empreiteiros a ser contactados foram nos primeiros empreiteiros da freguesia que deram um orçamento deram um orçamento mais caro mas para além disso também não mostraram o grande interesse de a fazer porque era uma obra um bocadinho até complicada eu gastava ali determinados materiais para confrais e não sei o que não sei o que mais que orçamento tinha a obra que orçamento tinha mas que orçamento tinha a obra a obra tinha era e foi toda nos 80 mil euros entre os 80 e perto dos 90 mil euros pronto agora assim de cabeça justo justo ou testou não sei mas foram nos 80 mil euros todas nos 80 mil euros pronto se o senhor José Luís quiser eu forneço-lhes os dados certinhos porque tenho lá os orçamentos tenho lá tudo eu faço as coisas com oposição ou sem oposição eu faço as coisas a rigor o que eu trabalho trabalho a rigor e então o que se passa pronto construiu-se a capela construiu-se a capela mortuária queiram que não queiram é uma capela não é uma casa é a casa onde eu moro e ali não mora ninguém nem os mortos lá moram os mortos vão por lá umas horas mas depois saem de lá para fora ou tiram-los lá então qual é a complicação senhor António ou tiram-los lá para fora agora o que eu mostro a minha indignação é que nem tenho palavras porquê porquê uma capela que lá está com todas as condições todo o povo que lá vai de freguesia de fora de freguesia o diz o sacrifício que eu passei para construir aquela obra e agora não se celebra lá a missa porquê celebrou-se missa na capela no interior do cemitério celebra-se missa no centro escolar Ribeira Cábado eu ainda assisti lá a uma missa no fim do mês de março celebrou-se missa no Largo do Sodro celebrou-se missa numa casa particular em Fornelos celebra-se missa celebra-se missa no Largo de Santo Amaro mas quer dizer isso que a freguesia e a paróquia não estão peço desculpa para não perder o meu receno que isto é importante que eu esclarece isto aqui celebra-se missa no Santo Amaro e pronto e eu pergunto porquê é que se vai andar com os mortos às costas do cemitério à capela da senhora de Fátima a sair-me e voltar para baixo se é um dia de sol pronto aquilo até não sei até passa para um folclore mas aquilo cuidado também temos que ter respeito pelos nossos mortos por quem lá vai por quem vai dentro do caixão também temos respeito e nesse caso e nesse caso e nesse caso talvez seja ali mas nesse caso não há respeito nesse caso não há respeito pronto agora ainda outra que eu queria aqui esclarecer eu li no jornal de Vieira os padres os padres a prestarem vassalagem a prestarem solidários solidários com o colega com o colega e tal mas os padres mas os padres deviam ir a domingo também celebram missas nas capelas particulares eu fizeram um telefonema há dias se eu quisesse ir à missa todos os domingos a Arxan na capela da senhora da glória que é uma capela particular eu tive informações que na verdade que celebra o missa aqui na vila em capelas particulares não vou agora aqui estar a citar nomes mas se é falta digo porque eu assumo e porquê não? porque assumo não falem nomes mas digam e porquê não porque não celebrar em capelas não queria falar num nome particular porque não me recorda bem o nome da coisa não é isso não é os nomes onde mora o seu doutor Ramalho eu não quero falar em nomes porque não em capelas que sejam particulares isso foi uma pergunta que eu fiz à pessoa que me estava a entrevistar na SIC essa pergunta é feita a eles tem que ser feita a eles não é a mim portanto para concluir não há acordo entre a paróquia e a freguesia não se trata de acordo trata-se do bom senso ou trata-se de uma vingação eu não sei porque quem constrói uma obra constrói-a por bem como sabe senhor António não tem aqui quem possa responder não tem aqui quem possa responder e sabe Deus as dificuldades que a gente tem para ir buscar porque ainda outra ainda outra a capela mortuária da freguesia de Louredo está construída e paga e paga senhor Firmino aqui também a junta está a unânime estou perfeitamente de acordo acho que as pessoas deviam ser mais compreensíveis e fazer uma tempestade num copo de água é tudo fácil de resolver mas por que razão nos chega a um acordo mas se eu tenho a memória bem segura não há aqui uma questão de propriedade de propriedade de propriedade de quem é a capela depois de construída se é da freguesia se é da paróquia permito que eu faça o que eu responda sim um minuto rápido a propriedade que existe a capela foi construída no centro do caminho porque o cemitério a entrada do cemitério era pela parte pela parte agora traseira do cemitério e a passagem a passagem era por ali nós tínhamos o direito de passar naquele caminho pronto o ex-presidente da junta o senhor Arlindo construiu fez o aumento do cemitério muito bem e a entrada agora ficou pela outra parte portanto este terreno acho que nós que não perdemos o direito nós não perdemos o direito à entrada do terreno aquele terreno ficou nós porque é a entrada ainda hoje para a parte de trás do cemitério eu acho que aquele terreno que não era de pretença do santuário ainda mais aquele terreno foi terreno oferecido pelo povo da freguesia pelo povo da freguesia muito bem fechamos hoje aqui não é só uma única palavrinha não é aquela palavra que se diz não celebro porque não é nosso foi o que foi dito assim foi o que foi dito não celebro porque não é nosso por amor de Deus fechamos aqui esperamos ter outros elementos e estarmos aqui na conversa do próximo ano a dizer que a situação está resolvida e a capela não é mais um centro de conflitos ainda temos 10 minutos para concluir mas a capela só o segundo mas a capela é a propriedade da junta de freguesia queiram que não queiram é a propriedade da junta de freguesia e peço a todas as pessoas de Loredo comigo em vida ou sem vida às gerações vindouras que vêm para que aquilo seja sempre património da junta de freguesia porque sendo património da junta de freguesia é uma capela ou não ser património da junta de freguesia é uma capela é um local de culto com certeza vamos aproveitar os 9 minutos ainda para falarmos daquilo que é o bom relacionamento com o município isso parece evidente o bom relacionamento com o município é sim vocês sabem bem que eu sou sempre um rebelde eu sou um rebelde mas tem conseguido o que queria levar a água ao seu moinho os meus eu sou sempre um rebelde eu aplico a palavra de rebelde mas tem conseguido levar a água ao seu moinho há uma coisa que eu nunca ponho de lado é os meus amigos eu se eu tenho um amigo seja de acordo que for dou a cara por ele se é meu amigo se é meu amigo é meu amigo o senhor engenheiro António Cardoso sempre o considerei como um amigo é um amigo agora se o senhor José Luís me perguntar que nós que estamos sempre de acordo não nem podemos estar eu nunca posso estar de acordo com o senhor engenheiro António Cardoso se calhar ele queria que eu fosse um amém 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 ou outra pessoa quaisquer pronto como alguns alguns presidentes de junta foram estão-me a falar aos presidentes de junta da freguesia de Louredo aos ex-presidentes de junta não se me perguntasse se eu concordo com tudo com o senhor ex-entr António Cardoso não concordo agora se me perguntarem se é uma pessoa que eu sempre o apoiei e vou apoiar porque sempre foi meu amigo porque ele mesmo fora de presidente da câmara sempre me apoiou também sempre fui um amigo mas agora os amigos não tem nada a ver uma coisa com a outra porque cada um cumpre a sua missão diz-te nesta terra que amigo não empata amigo não é assim? amigo não empata amigo é verdade senhor António os principais problemas da freguesia perde população como muitas é uma é uma marca na atualidade não perdeu população tem gente mais idosa não perdeu população portanto os dados que estão aí são os dados prontos agora o problema que se passa é que com a crise que se passou no nosso país as pessoas foram obrigadas a ausentar-se um bocado agora não quero dizer que eles que foram definitivamente eu por exemplo tenho a minha filha que ainda agora foi buscar os meus netinhos por esses países a Andorra e a França e por aí 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 e até noto tenho aqui uma netinha aqui ao meu lado que que está mesmo mortinha por vir por vir para a terra por vir para a terra porque quando tiver meios de trabalhar cá está cá está ela tenho a certeza absoluta mas acha que é esse o sentimento das pessoas que vão o sentimento das pessoas que vão foi como aqueles sentimentos no tempo do Salazar quando eu emigrei que pesguei no saquinho às costas e fui atravessar essa religiosa a pé encontrei-me perdido em Paris e tal não sei o que mais e a gente chega lá vê-se uma pessoa perdida uma pessoa diz assim mas a minha terra porque não há cantinho não há cantinho tão lindo eu já pisei terras da África e essa Europa Fora conheço parte dessa Europa Fora e cantinho como a nossa a gente quando chega vimos ali por Montalegre baixo o ar o ar é outro a gente já respira mais fundo mas não se vive só de ar diga mas não se vive só de ar pois não é por isso que as populações no interior do país têm diminuído porque têm-se ausentado porque por onde dá mais e acha que os mais novos pensam aquilo que o senhor pensou eu vou regressar é assim eu tenho um conhecimento do que é o estrangeiro também é assim aqueles pais que lá ficaram como eu também se lá ficasse muitos anos e depois os filhos os filhos depois os filhos fazem lá a escola e tal tem o sistema francês tem o ambiente francês eu por acaso também tenho aqui dois netos ao meu lado que é o que vai acontecer que não vão vir para cá porque já estão enquadrados naquele sistema enquadrados naquele sistema e pronto esses vão lá ficar mas eu penso que os que emigraram agora recentemente que vão voltar eu penso que vão voltar a ideia isso agregado o senhor Firmino também a população de lhesa há gente mais idosa tem apoios lá suficientes para aquilo que são as necessidades dos mais idosos que vão ficando em alguns casos sozinhos em casa alguns mas ainda devia haver mais só que as verbas mas de onde lhe vem o apoio para os mais idosos os mais idosos parte deles as famílias as próprias famílias ou o o lado do seu padre a partir daí sim sim a reforma e tal mas devia haver mais apoio acho devia haver mais apoios porque tudo que tem vindo é bom mas é pouco ainda as nossas terras estamos em uma zona muito pobre onde vêm os apoios de Salamonde de Vieira do Minho onde é o apoio que foi feito aos mais idosos da Ventosa atualmente acho que é uma parte é da Ventosa outra parte é de Salamonde que vão fornecer o almoço a parte da freguesia que está a ser apoiada por Salamonde aquilo que é senhor António o centro de convívio e lezer já existe em Loureiro ou não? para permitir aos mais idosos ter algum tempo mais de não nós ainda não temos não temos tido meios não temos tido meios não tem espaço para já não temos tido meios porque isto faz falta meios faz falta faz falta é preciso é preciso tais orçamento é preciso a gente pensar em tudo e nós enquanto fazemos obras enquanto fazemos determinadas coisas a gente pode fazer as outras e não podemos gastar não podemos gastar o que não temos é verdade ou não é pronto o tempo dirá e que na verdade temos temos já temos locais próprios para fazer qualquer coisa e se a situação o permitir iremos lhe fazer já há da parte da junta dinheiro disponível para isso e já há pergunto eu da parte da junta as verbas já há conversações com a câmara para isso nós até a data temos começado temos um negócio feito com os terrenos que eram de pertença da Santa Casa da Misericórdia que foram comprados antigamente e agora ficaram em nome da câmara já temos um negócio feito temos um negócio feito temos um negócio feito temos um negócio feito com a câmara agora pronto para adquirir as escolas antigas para adquirir ali uns determinados terrenos e que quer pertença da câmara e que vão ficar propriedade da junta de freguesia e a partir daí veremos o que vamos fazer mas entretanto tem ainda o espaço da antiga escola que hoje é sede da junta o espaço da antiga escola é a sede da junta é este terreno que nós estamos a querer adquirir para que seja património da junta de freguesia é isso e não é até agora não até agora não é só temos o espaço que mesmo da junta de freguesia o resto são terrenos e são que são coisas da câmara principal finalmente senhor Firmino e temos um minuto e pouco para concluir o funcionamento da junta de freguesia hoje as pessoas vão a casa dos eleitos ou são recebidas na junta de freguesia para tratar dos assuntos que sejam seus há lá há lá um dia por mês que está lá alguém para tomar conta do só um dia por mês dos respectivos do país mas geralmente as pessoas loucas na casa da sua presidente porque também não tem tempo para ir à hora que querem e o senhor presidente está disponível a qualquer hora do dia e as pessoas preferem ir a casa e depois temos outro problema também na sede de junta já tem acontecido se lá deixam as coisas assaltam levam tudo mas tem exemplo já? sim já vou lá mais que uma vez é uma freguesia que foi dito no princípio atrai pessoas para o turismo às vezes vem sempre da melhor maneira para casas de fim de semana sim atualmente tem como turismo eu acho que a freguesia de Louredo tem sido a maior tem sido a maior atração de todo o conselho eu acho que os alimentos que lá estão a construir o alojamento local é uma coisa uma coisa por demais até e isso tem promovido emprego na freguesia? tem 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 quatro limpezas e pronto e há empreiteiros que também lá trabalham e tudo tem sido muito bom talvez seja das freguesias com mais evolução do conselho de beira de bem e até se calhar de alguns conselhos vizinhos só uma referência última para aquilo que é que são marcas de Louredo que é os passarinhos da Ribeira e os flores de abril falar nisso não posso demorar muito porque tenho agora o ensaio para ir aos passarinhos da Ribeira vai ter o ensaio e pronto e muito bem muito bem que aquilo continue com o apoio da Junta eu estou cá não sim temos apoiado temos dado o nosso apoio porque há o património das escolas que nós vamos adquirir e já está entregue uma sala mesmo para para os rães de futebol para os passarinhos da Ribeira e um outro salão para a associação de caçadores também concluímos a nossa conversa hoje falamos da freguesia de Louredo com o Presidente de Junta António Lima Barbosa e também o Secretário Sra. António Firmino falamos de Louredo onde quer que nos tenha escutado continua com um bom fim de semana dois ou dois dias vamos continuar a falar daqui boa tarde Falar daqui Falar daqui a região em foco A Rádio do Conselho de Vieira de Minho